E hoje, gente, vamos falar de uma importante área de preservação ambiental aqui em Três Lagoas, que é o Parque do Pombo, viu, gente? E o registro de animais silvestres são raros neste local. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando um pouquinho mais sobre o Parque do Pombo de Três Lagoas. Um projeto de pesquisa realizado no Parque Municipal do Pombo, em Três Lagoas, tem registrado o aparecimento de diversos animais silvestres, como capivara, tucano, onça parda, cateto, jaguatirica, entre outros animais que compõem a fauna do cerrado. O Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS, é o responsável pela pesquisa do projeto Tatu Canastra, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio. Neste um ano de pesquisa, o trabalho identificou com fotos e vídeos mais de 69 animais silvestres, incluindo alguns em extinção, como explica o biólogo do projeto, Gabriel Massocato. Com esse equipamento aqui, que a gente chama de armadilha fotográfica, que nos permite estudar o Tatu Canastra há mais de um ano aqui no Parque Natural Municipal do Pombo. Essa armadilha fotográfica, ela fica ligada 24 horas. Toda vez que algum animal passa em frente, ela tira algumas imagens. E com esse equipamento, vai ser possível a gente descobrir quantos animais ocorrem aqui no parque, quantos machos, fêmeas, se eles estão se reproduzindo, quais são os comportamentos, as curiosidades. Mas a gente consegue também fazer outros registros dos outros animais, porque muitos desses animais usam as tocas do Tatu Canastra. E foi aí que a gente teve registros surpreendentes. Conseguimos registrar o cachorro vinagre, que é um animal extremamente raro e ameaçado de extinção, como o Tatu Canastra. Conseguimos registrar o Mutum, a Anta, o Queixada, o Tamanduabandeira e mais recentemente, duas novas espécies de lagartos para o Mato Grosso do Sul. O Teiu de quatro linhas e também o Teiu mascarado. São registros que nos deixaram extremamente felizes, entusiasmados, não só nós, mas toda a comunidade de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul e que nos permite celebrar esse momento com todo mundo. Então é muito gratificante saber que essas espécies estão aqui, elas estão salvas e que muito a gente pode contribuir para o Cerrado pela preservação aqui no Mato Grosso do Sul. A extensão do Parque do Pombo é de 8 mil hectares e está localizado aqui em Três Lagoas, bem na divisa com o município de Água Clara. Esta área de conservação ambiental tem favorecido o aparecimento de animais que até então era considerado extintos. As imagens capturadas pelas câmeras surpreenderam os pesquisadores ao registrar a presença do animal raro, como é o caso do cachorro vinagre, considerado extinto em outras localidades no bioma. O Parque do Pombo é um laboratório ao ar livre e estuda o comportamento de um dos maiores e mais raros tatus do mundo, o tatu canastra. Além de estar na linha de animais ameaçados de extinção, possui uma importância ecológica fundamental para o ecossistema, pois ele é considerado o engenheiro do ecossistema, como explica o biólogo do ICAS, o Gabriel. Acabamos de encontrar uma toca do tatu canastra aqui no cerrado. Essa toca deve ter por volta de 4 metros de profundidade. O animal faz essa toca para ele dormir durante o dia e só durante a noite que ele sai para forragear. O tatu canastra é conhecido como o engenheiro do ecossistema. O que significa isso? Essa obra de engenharia dele, essas escavações bem grandes, ajuda os outros animais que vivem nessa área aqui de cerrado. Alguns animais, como a jaguatirica, os lobinhos, os pequenos roedores, os lagartos, eles conseguem entrar na toca para se abrigar ou procurar o alimento. Já outros animais, como os queixadas, o tamanduabandeira, a onça parda, a anta, eles usam essa areinha bem fresquinha que fica aqui em frente para descansar. Por isso que o tatu canastra é chamado do engenheiro dos ecossistemas. O Parque do Pombo é uma área de preservação ambiental, abrigando uma vasta biodiversidade da maior savana das Américas. A área tem como principal objetivo a conservação da fauna e flora do cerrado, bioma que vem sofrendo uma intensa expansão agrícola. Como destaca o fiscal Flávio Fardim. Então, a importância do parque, ele é o maior remanescente de toda a costa leste aqui de Mato Grosso do Sul, o maior remanescente de cerrado, com mais de 8 mil hectares, como eu havia dito. Então, ali a gente tem levantamentos que tem mais de 400 espécies de plantas, tem mais de 150 espécies de aves. Então, a biodiversidade ali é bastante expressiva. E os trabalhos de pesquisa, de universidades, de institutos de pesquisa, continuam para revelar ainda mais essa biodiversidade. Essa biodiversidade, ele é um refúgio. Esses animais estão lá, a gente faz fiscalização toda semana. Então, a gente está lá para preservar esses animais. E também, de forma que, não somente lá, as reservas legais das propriedades particulares, também tem que estar em um estado de conservação, para que esses animais possam também se deslocar para fora do parque, ou entrar no parque, para que esses animais possam translocar para todos os lados. Eles precisam, eles têm esse fluxo. Tem espécies que exigem uma área muito maior do que a própria área do parque, como é o exemplo da onça-pintada. Apesar de a gente não ter nenhum registro dessa espécie ainda lá no parque, há relatos de alguns vizinhos lá que já visualizaram a onça-pintada ali nas proximidades. O Parque Municipal do Pombo é um complexo ambiental de preservação permanente, com 8.032 hectares de área. Localizado a 130 quilômetros de Três Lagoas, cercado pelo rio Pombo e o córrego Tapera. Atualmente, é o habitat de 127 espécies de aves e mais de 50 espécies entre anfíbios, répteis e mamíferos. Além de mais de 400 espécies de plantas nativas do Cerrado. Apesar de aves e mais de 50 espécies de plantas nativas do Cerrado.